É o Paiva, porra Ela gosta dos venos que é droga Fuguei-me se paiva Quer entrar no carro de ladrão do magnato Acende fumaça, já subiu pra cuca A bebê é quente, eu taco o dedo na loucura Tô te lá maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Tô te lá maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Eu gostou dos venos que é droga Fuguei-me se paiva Quer entrar no carro de ladrão do magnato Acende fumaça, já subiu pra cuca A bebê é quente, eu taco o dedo na loucura O te lá maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta O te lá maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta PECADO 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 USTRA Esse é a tropa do Magnata O Paiva que te pega e tu fica apaixonado O LK que te pega e tu fica apaixonado Essa é a tropa do Magnata, vem, 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 vem com a tropa do Magnata O Paiva que te pega e tu fica apaixonada, o LK que te pega e tu fica apaixonada Essa é a tropa do Magnata, vem com a tropa do Magnata Esse é o DJ LK, é o Paiva, porra Obrigado